Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E pra quem não me conhece, eu sou a Thalia e atualmente eu vivo aqui em Portugal. E hoje eu resolvi trazer um tema bem legal pra vocês, que é o porquê eu escolhi Portugal. Então é isso, vem comigo! Então pessoal, e agora eu vou falar pra vocês o porquê eu escolhi Portugal. Mas antes é claro de eu falar, não esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho das notificações também pra não perder nenhum vídeo, porque tem vídeo toda semana aqui no canal, tá bom? E é claro, também me sigam lá no Instagram, que é Thalia Araújo 07, que eu estou sempre por lá, mostrando no dia a dia, minha vida em tempo real. Então pessoal, bem, surgiu uma oportunidade pra mim, no ano de 2018, pra mim mudar de país. O primeiro país foi o Japão, eu tenho uma amiga lá e ela chamou eu pra viver lá, trabalhar lá, enfim. Mas só que, bem, eu sempre gostei do Japão, mas eu acho que se eu fosse, uma parte de mim ficaria no Brasil, minha família. E por fim eu não fui. No mesmo ano, surgiu a oportunidade de eu ir para a França. Uma tia minha que vive lá, na França, uma tia de consideração, ela me chamou pra viver lá, eu ia ficar na casa dela e ajudar ela com as coisas de casa. Mas também eu não fui. Resolvi não ir por essa questão, assim, da família. Eu acho que seria muito difícil pra mim e eu não estaria feliz. Então eu pensei, por que nós não mudamos de país? Eu e minha família, no caso. E nisso nós começamos a pesquisar. Mas pra qual país iremos? E nós lembramos do nosso querido Portugal. Porque há 10 anos atrás, da data que viemos, nós tínhamos o pensamento de ir pra Portugal. Mas foi bem naquela época que Portugal teve uma crise econômica. Então, nós não viemos. Mas, Thalia, o que realmente foi que levou vocês a irem pra Portugal? Um dos motivos, um dos primeiros motivos, é claro, foi nada mais do que o idioma. Aqui em Portugal, nós falamos português. É lógico. E isso foi algo que nos chamou a atenção. Porque se nós fôssemos pra outro país, nós teríamos que aprender um novo idioma, tudo. Então seria muito mais difícil no começo. Então nós escolhemos Portugal, por falar a nossa língua. Apesar de ter muitas coisas diferentes, com um destaque diferente. Algumas palavras aqui tem um significado, no Brasil tem outro. Enfim, nós escolhemos Portugal. Eu demorei, acho que um mês, pra entender bem o que eles falavam. Minha irmã, acho que foi a que mais demorou. Mas depois, passando um tempinho, já tava tudo ok, todo mundo entendendo. E é isso. A segunda coisa que nos levou a vir pra Portugal foi o ensino. Pra você que não sabe, o ensino aqui em Portugal é muito bom. Ele é mais ou menos como se fosse um ensino pago aí no Brasil, se não for o melhor. Uma coisa que eu reparei aqui é que educação física, por exemplo, você tem aulas de educação física. Você tem que correr, você tem que treinar, você tem que fazer os exercícios. E eu lembro que quando eu fazia educação física no Brasil, tipo, se você não quisesse fazer educação física, você ficava sentado e passava de ano do mesmo jeito. Aqui não. Ou você estuda, ou você não passa. Outra coisa que nos levou a vir para Portugal foi a segurança. Todo mundo sabe que no Brasil está muito complicado a questão de segurança. Está muito difícil. E Portugal, pra quem não sabe, é o terceiro país mais seguro e pacífico do mundo. E está em primeiro lugar de país mais seguro da União Europeia. Então, gente, é muito bom a questão de segurança aqui, não tem o que se dizer. Ah, Thalia, mas não tem crime, não é triboso, sei lá, você nunca vai ser roubado aí? Não sei. Mas, em comparação aos outros países, é muito seguro. Outra coisa que nos levou a vir para Portugal foi a qualidade de vida. Sim, gente, qualidade de vida. Aqui em Portugal, em relação aos outros países da Europa, nós ganhamos muito menos. Aqui o salário mínimo, hoje, no ano de 2021, está a 635 euros. E, se for ver, em relação aos outros países, é bem baixo. Porém, você consegue ter uma vida boa. Você consegue ter direitos a lazeres. Ah, hoje eu quero almoçar fora com a minha família, eu vou. Então, querendo ou não, você aproveita mais um pouco, sabe? E também, algumas coisas que eu vejo que são muito baratas aqui, são alimento, roupas, coisas que, em outros países, muitas vezes, está a um preço absurdo. Então, aqui é muito bom em questão a isso. Uma coisa que eu acho bem legal é a diversidade de lugares e clima em um só país. Portugal é um país bem pequeno em relação ao Brasil, mas ele tem uma diversidade muito grande de lugares e climas. Por exemplo, ai, estou no inverno e por que não ir para a Serra da Estrela esquiar? Andar de trenó? Trenó? Então, que tal passar uns dias de férias no Algarve? Para você... Algarve? Meu Deus! Para você que não sabe, o Algarve faz, em média, 300 dias de sol por ano. Então, tem sol quase o ano todo. Temos também várias cidades lindas de se ver, como Porto, que é uma cidade muito histórica. Lisboa, eu ainda não fui, mas o pessoal fala que é uma cidade bem urbana. Vamos dizer, urbanizada. Então, tem muitas diversidades, sabe? De cidades, enfim, tem praga, leiria, muitas e muitas cidades. Também tem a cidade de Nazaré, que é onde tem as ondas mais gigantes, digamos, que elas podem chegar a 30 metros de altura. Então, Portugal tem muitos lugares para visitar. Uma coisa também que eu acho muito interessante é que você morando em Portugal, você, tanto residente, tudo certinho, seus documentos ok, você pode viajar para os outros países da Europa por um preço super baixo. Super, mega, mega baixo. Esses dias eu estava pesquisando e, por exemplo, passagem para a Espanha, 20 euros, para a Inglaterra, 30 euros, para a Suíça, 15 euros. Tipo, um exemplo para vocês e tudo de ida em volta, ou seja, é por um preço muito baixo. Enquanto isso, no Brasil, eu lembro que para a gente, para nós, né, irmos para outros estados era aquele preço muito caro, absurdo. Então, aqui, em relação a isso, é muito bom. E, para finalizar, o último tópico, mas não menos importante, que eu acho muito, muito bom, eu acho que foi um dos maiores motivos para eu ir para Portugal, talvez, é a regularização fácil no país. Porque, após você estar 5 anos legais no país, você tem direito a dar entrada na sua cidadania portuguesa. Então, hoje, eu tenho a minha residência aqui no país, breve, eu vou trazer um vídeo falando sobre isso para vocês, então, eu acho que isso é muito bom. E você, sendo cidadão português, se quiser, você pode morar em outros países da Europa, que, aliás, você é um cidadão europeu, então, eu acho isso muito legal, gente. E eu acho que foi isso os motivos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, tá bom? Venha fazer parte da nossa família e fiquem ligados porque tem vídeo toda semana, tem uma playlist de vídeos aqui sobre culinária, sobre lugares aqui em Portugal, enfim, e eu vou trazer muitos mais conteúdos para vocês, tá bom? Então, é isso, um grande beijo, fiquem com Deus, tchau! 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 Tchau!